Falei pra vocês que era rapidinho, ó, tô com Hermes Prada aqui, pensa num bombão pra cantar. Agora eu tô com esse pratinho de mané pelado aqui, não sei o que é que eu faço com ele, vocês não dão uma opinião aí, uma ideia do que é que eu faço não, gente? O que é que vocês acham? Hã? Você come e deixa pra mim, Padre 1. Eu acho que esses oito pedaços aqui dá pra mim. Aí o resto que sobrar, o resto que sobrar, eu reparto com vocês, tá bom? Eu sou bonzinho, né, gente? Canta pra nós, Hermes Prada. Bora, agora. Salve ela, Deus. Isso, a gente cantou da outra vez que veio, o pessoal gostou tanto. É linda essa música. Vamos de novo. Vai lá. Vou trabalhar aqui. Ele nunca foi muito de rezar. Crija ou essas coisas, se achava tão pequeno e simples, e Deus era difícil demais de entender. Tinha tantas dúvidas, mas acreditar vem antes com certeza, desde que ela apareceu e lhe salvou, E encheu seu pobre coração de amor, ela se trocou no seu tudo. Por isso dói demais ver seu anjo assim tão mal, em coma há dois meses numa cama de hospital. Tirou seu chapéu, ali se ajoelhou, licença de rezar, chorando implorou. Salve ela a Deus, salve ela a Deus, por favor, nessa cama que está meu mundo, salve ela ou me leve junto. Salve ela a Deus, salve ela a Deus, por favor. E Deus sorriu, ouvindo aquele homem, e nesse instante ela acordou, chamando o seu nome. Por isso dói demais ver seu anjo assim tão mal, em coma há dois meses numa cama de hospital. Tirou seu chapéu, ali se ajoelhou, licença de rezar, chorando implorou. Salve ela a Deus, salve ela a Deus, por favor, nessa cama que está meu mundo, salve ela ou me leve junto. Salve ela a Deus, salve ela a Deus, por favor. E Deus sorriu, ouvindo aquele homem, e nesse instante ela acordou, chamando o seu nome. Salve ela a Deus, salve ela a Deus, salve ela a Deus. Interessante que essa música, eu fiz assim, inspirado, um parceiro, um grande, os meninos até conhecem. Grande música aqui de Brasília, passou por isso, a esposa dele. Quem que é o cabra? Teve hospitalizado, Rodrigo Rocha, grande produtor do CD. Bom demais. Um abraço para ele, se estiver assistindo aí, Rodrigo. Rodrigo e Agil. É, ele é guitarrista, top. Bom demais, dá conta. Música linda, uma oração mesmo. É uma música melancólica, porque é um momento de dor. Isso, isso. Mas é também uma declaração de amor. E, ó, rimou, hein? No final, o final é feliz, né? É isso mesmo. Ó, só eu conhecer você, tem gente que ligou a televisão, foi agora. Hermes Prada. Hermes Prada. Quanto tempo de carreira? São 18 anos de carreira. 18 anos. Parece que ele nasceu ontem. Opa, beleza. Começou a cantar menino, então. E agora, qual que é a sua música mais conhecida, assim, que você tem? Ah, cara, tem muita... A gente lançou o DVD. Até que você cantou em novela, eu fiquei sabendo. Ah, é, tem a da Elba, né? Na voz da Eba Ramalho, música Distante do Cê. Fez parte da trilha sonora da novela... Dá pra fazer uma palhinha aí? Dá, dá. Então, lá, só essa palha. Oi, amor, eu vim no pé de vento pra te ver. Coração, tava doidinho de saudade do Cê. Vamos reforço, ó. Quero saber se a dona lua já entregou um bilhetinho de amor que eu lhe mandei. Quero saber se a estrelinha lá do céu já deu o recadinho pro Cê, conforme eu falei. É tanto amor que não cabe mais no peito do coração. De qualquer jeito que ele ia te ver. Pois ele bate, bate, todo atrapalhado. Grita num compasso errado, distante do Cê. É, maravilha. Essa música de Paulo e Paulinho também gravou ela ou foi outra que você gravou com ele? Como é que é? O de Paulo e Paulinho são ídolos meus. Eu tive a felicidade agora, dia 5, foi a gravação do DVD. Se Passar em Goiânia, a deles. É, bom demais. Você cantou uma música com eles lá? Não, não. Gravaram uma música sua? Só tietei lá e fiquei curtindo e vendo ele cantar. A música sua lá com eles também, não tem? Tem, se passar em Goiânia. Se passar em Goiânia? Isso. E se não passar? Se não passar e não... Não escuta a música, né? O cara manda um recado. Canta um pedacinho dela aí pra nós, então. Dá um fá pra nós aí. É o sucesso do Hermes Prada na voz dos cantores brasileiros aí, ó. Se for passar em Goiânia, leva um recado meu Avisa que eu tô chegando pra ficar só ela e eu Se for passar em Goiânia, me faça esse favor Diz que eu vou virar goiano pra ficar com o meu amor Oh, beleza! Maravilha. Aliás, é mais. Mas agora você tem uma... Canta uma música inteira que o povo vai fazer tesourinha. Vamos, vamos falar de amor, né? Vinte e poucos anos com o Hermes Prada. Vinte e poucos anos, vamos lá, vamos lá. De buia, de buia. Sim, ó. E tudo acaba assim Você de olhos vermelhos Sem olhar pra mim Eu pego a chave do carro Enrolo pra sair Mas não adianta nada A decisão não muda Eu sinto outra vez aquela dor aguda Que no peito Não tem mais jeito E outra vez você me manda ir Embora Ficou lindo, hein? E agora Sem você eu vou pra onde? E como ficam os meus planos? Só o que me sobrou é um coração quebrado E os meus vinte e poucos anos Sem você eu vou pra onde? E como ficam os meus planos? Só o que me sobrou é um coração quebrado E os meus vinte e poucos anos Lindo violão E a palma então, hein? Grande abraço, Aldo E tudo acaba assim Você de olhos vermelhos Sem olhar pra mim Eu pego a chave do carro Enrolo pra sair Mas não adianta nada A decisão não muda Eu sinto outra vez aquela dor aguda Que no peito Não tem mais jeito E outra vez você me manda ir Embora E agora Sem você Sem você Sem você Eu vou pra onde? E como ficam os meus planos? Só o que me sobrou é um coração quebrado E os meus vinte e poucos anos Sem você Eu vou pra onde? E como ficam os meus planos? E os meus vinte e poucos anos 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 Vinte e poucos anos aqui com Hermes Prada O programa tá só no meio do caminho E ainda tem uma estrada muito grande pela frente Espera nós aí que nós vamos andando junto, tá bom?